Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Mas tatuagem, tem uma tensa, essa coisa de tatuagem é de Deus, não é de Deus? Eu sei que você já fez um vídeo sobre isso também. Já fiz. Qual é a sua visão sobre a tatuagem? É engraçado, Rogério, que duas postagens minhas que começaram a viralizar não foram essas caixinhas do Instagram de segunda-feira. O dia do lixo. É, o dia do lixo. Foram duas postagens que eu fiz dando a minha opinião séria a respeito, né? E uma delas foi a tatuagem. Ainda no Instagram, depois eu fiz um vídeo mais completo no YouTube também. Porque assim, eu acho que é inadmissível hoje o senso de muitas pessoas que se dizem religiosas. Às vezes a religiosidade pode ser uma chaga na vida da pessoa. Eu compreendo isso hoje. Porque a pessoa fica tão tomada daquilo que ela acaba absorvendo aquilo que ela deseja acreditar. E não uma verdade. E aí ela fica preocupada se tatuagem é um pecado horrível. Ela fica preocupada se bebê você vai para o inferno. Então a fé, ela está se tornando algo chato às vezes. É um discurso muito de condenação, sabe? De você não pode fazer nada, 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 nada. E é um fardo pesado. E ao meu ver, né? Assim, o Papa Francisco até falou a respeito disso. Achei muito interessante porque o Papa falou a respeito de tatuagem, né? Não é um pecado, né? Não é um pecado grave. Eu acho também que a gente tem que ter critérios, né? Daquilo que a gente faz. Aliás, o corpo é teu. Enfim, né? Mas eu acho que a gente tem que ter um critério. Hoje eu vejo que as pessoas são muito movidas à modinha, sabe? É. Todo mundo faz. Todo mundo faz, eu vou fazer. Sem um sentido, sem um significado, né? Enfim, tatuar o nome de uma namorada aí que tá... Nossa, e depois tem que apagar, ficar riscando, né? É, e Deus me livre, né? Já pensou? Deus me livre. Eu não faria isso nunca. Eu faria só se fosse um apelido. Eu colocaria assim, amor. E falar, não, é você. Pode usar pra qualquer pessoa, né? Se você encontra alguém depois, eu fiz já sabendo que você ia aparecer na minha vida. Se você é a mulher da minha vida, exatamente. Nossa, acho que seria bom assim. Mas então, não é pecado? Não vejo como pecado, não. Não, não vejo, não. Pelo amor de Deus, dona Ira... Corta e... Iraídes. Iraídes, Iraídes. Não vejo o que eu estou falando agora. Não, ela aceita. Meu pai... Ele me obrigou a falar isso. Meu pai veio aqui e ao vivo, durante o podcast, fez uma tatuagem. Foi mesmo? Aos 75 anos ele fez. Que legal. E fez o quê? Fez o emblema do Corinthians. É? Nossa. É. Que criatividade, né? Mas ele é muito corintiano. Mas tá bom, tá bom. É porque é aquele negócio... Você também é corintiano. Sou corintiano também. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha. Não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos.